Quando a gente quer evitar alguns erros de digitação nas planilhas por parte dos nossos usuários, ou quando a gente quer colocar, travar com informações pré-definidas os dados que a gente quer inserir na nossa planilha, a gente usa o que a gente chama de validação de dados. Então, quando a gente quer que o usuário coloque apenas dados compatíveis com a nossa informação, a gente usa a validação. Vamos lá fazer na prática. Lá no exemplo 3, organização de dados, vamos na aba controle de estoque. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma validação de dados do seguinte. Na minha coluna B, eu tenho informação de produto. Nessa coluna de produto, nós vamos poder colocar apenas os produtos que a gente tem aqui cadastrados na minha coluna H. Nós vamos fazer uma validação de dados para permitir que o usuário somente selecione esses produtos. Seleciona para mim então da célula B6 até a célula B23, que são os produtos. Nós vamos ir lá na guia dados, em ferramentas de dados, na caixinha de ferramentas de dados. Nós temos aqui a validação de dados, que é esse iconezinho aqui, com o tiquezinho verde e com a bolinha vermelha, dando a ideia de validado. Então, eu vou clicar aqui em validação de dados, vai aparecer para mim a minha caixinha de validação de dados. Então, vamos lá na minha caixinha de validação de dados, na aba de configurações. Quais são as informações que a gente quer que o usuário insira para mim no produto? Eu quero somente aquela minha lista de produtos que estão na coluna H. Então, eu vou permitir apenas uma lista. E qual que é a fonte dessa minha lista? A fonte da lista está lá na minha coluna H, na célula H7, até a célula H15. Então, vou permitir uma lista que está naquela minha fonte. Vou dar OK. Agora, quando você clica em qualquer uma das células, lá na nossa coluna B do produto, vai aparecer uma setinha aqui do lado. E as únicas opções que você tem de informação para colocar, são os nomes dos produtos, que são do produto 1 até o produto 9. Então, fizemos aí a nossa validação de dados. Agora, o tipo de movimentação, nós também vamos fazer uma validação de dados. Eu só posso ter dois tipos de movimentação. Entrada ou saída. Então, a gente vai colocar outra validação de dados. Seleciona aqui para mim, da C6 até a C23 e vamos criar outra validação de dados. A gente vem aqui em dados, validação de dados, ferramenta de dados e na validação de dados. Nas nossas configurações, a gente vai colocar o seguinte. Aqui eu vou permitir uma lista. E a minha lista vai ter a informação, entrada e saída. Só que diferente do que a gente fez, quando a gente tem colocado a lista com a referência de célula, eu vou digitar as informações. Então, coloca aí para mim. Entrada. Ponto e vírgula. Saída. Então, vão ser as informações que a gente vai colocar na nossa lista. E vou dar OK. Olha ali o meu tipo de movimentação. Veio para mim a entrada e a saída. Então, fizemos uma validação de dados através de uma lista com uma referência de células para o produto. E uma validação de dados com uma referência de lista digitada para o tipo de movimentação. Beleza? Agora, para a quantidade, nós vamos fazer outra validação de dados. Eu só quero números inteiros. Então, a gente só vai poder colocar na quantidade números inteiros. Por quê? Porque eu não tenho meio produto aí para poder colocar na nossa planilha de preenchimento. Então, vamos fazer uma nova validação. Vamos selecionar da célula D6 até a célula D23. Vamos lá, novamente em dados. Ferramentas de dados e validação para abrir a nossa caixinha. Então, aqui nas minhas configurações, eu vou permitir somente números inteiros. Então, em permitir número inteiro. Só que eu só vou permitir números inteiros maiores do que zero. Então, em dados, eu vou colocar permitir o número inteiro maior do que zero. Então, o que a nossa validação de dados está fazendo aqui? A gente está permitindo números inteiros apenas maiores do que zero. Só que agora, diferente do que a gente fez nos outros, a gente vai criar um alerta de erro caso entre um número errado aí na nossa planilha. Então, vamos para a aba alerta de erro. Nela, a gente consegue criar alertas quando o nosso usuário digitar uma informação errada da validação de dados que a gente colocou. Então, vamos criar um alerta de erro do estilo parar. O título vai ser erro. E vamos botar uma mensagem para o nosso usuário aqui. Que vai ser, devem ser inseridos apenas valores inteiros e positivos. Então, essa aqui é a nossa mensagem de erro. Então, quando ele tentar colocar um número fracionado ou um número negativo, o que vai acontecer? Vai dar a nossa mensagem de erro. A gente colocou aqui, no estilo, essa opção de parar. Só que a gente tem, além dela, mais duas opções. A opção de parar, ela vai realmente parar. O usuário não vai conseguir colocar o dado se ele não estiver de acordo com a validação que a gente colocou. Então, se ele tentar botar 0,5 ali, ele vai dar uma mensagem de erro para ele e ele não vai conseguir botar. Se ele colocar o aviso, o que ele vai fazer? Ele vai digitar, só que vai aparecer um aviso para ele. Você está digitando uma informação diferente da minha validação de dados. Quer continuar realmente? Se ele colocar sim, vai lá aparecer a informação errada. E o terceiro tipo, que é a informação. Ele vai tentar digitar a informação lá, só que na hora de digitar, só vai aparecer para ele, ó, esse dado aqui não é compatível com a minha validação de dados. Só que ele vai conseguir digitar. Então, esses são os três tipos de informação. Se você quer que o usuário para logo ali, você vai utilizar o parar. Então, você pode colocar o parar, o titulozinho e a mensagem de erro. Dando ok e a nossa validação. Olha só, coloquei o valor menos 1 na quantidade. A gente não quer valores somente inteiros positivos? Então, menos 1 é um erro. Apareceu para mim lá, ó, erro. Devem ser inseridos apenas valores inteiros e positivos. Então, essa é a validação de dados com uma mensagem de erro. Agora, nós vamos fazer uma outra validação de dados para a data. A data, ela só vai poder ser com valores iguais ou antes de hoje. Ou seja, só pode ser hoje ou anterior a hoje. Então, vamos lá fazer a validação para a data. Vamos selecionar da célula F6 até a célula F23 e fazer o mesmo procedimento que a gente tem feito. Vamos lá na guia dados. Ferramenta de dados. Validação de dados. Validação de dados. Vou nas configurações. Eu vou permitir somente... Uma data. Beleza? Então, ali na minha lista, vou permitir datas... Datas menor ou igual ao dia de hoje. Como que eu falo o dia de hoje no Excel? A gente tem a funçãozinha hoje. Então, aqui na minha data de término, eu vou digitar igual... Hoje. Abre e fecha parênteses. A funçãozinha é bem interessante. O que ela faz para a gente? Se você digitar isso em uma célula, ela vai simplesmente te dar a data de hoje. Então, o que eu estou fazendo é... Digita para mim, aqui na minha coluna de dados, somente datas menores ou iguais a hoje. Então, é isso. A gente faz a nossa configuração. Além do nosso alerta de erro, a gente tem uma outra opção que a gente pode colocar na nossa validação. Essa para ajudar o usuário na hora de inserir os dados. Que ele vai ter... Em vez dele tentar colocar uma informação errar para ele saber que não dá aquela informação, você já pode avisar ao usuário que aquele tipo de validação está acontecendo. Então, lá na minha caixinha de validação de dados, a gente tem a mensagem de entrada. Clica aí para mim e vamos colocar uma mensagem de entrada. Então, vamos colocar a nossa mensagem? As datas inseridas... ...devem ser iguais... ...ou anteriores a hoje. Com isso, nós temos a nossa mensagem. Então, dá o ok para a nossa validação de dados. Seguinte, clica agora para mim qualquer célula que a gente fez essa validação da data. Olha lá o que acontece. Ele já dá um comentáriozinho. Então, eu não preciso induzir o meu usuário ao erro. A gente já consegue falar para ele que só pode colocar informações anteriores a hoje. Então, essa foi a nossa validação de dados. Ferramenta bem interessante e que te dá uma segurança na planilha. E aí E aí E aí E aí Obrigado.